Olá, Guardiões! Está começando mais uma Conexão Fica em Casa! E hoje vamos brincar de caça ao tesouro! Vai ser muito divertido! Mundo de cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Chim-chim-chim! Assista até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos para começar a nossa caça ao tesouro! Ah, turminha! Essa brincadeira é muito fácil e muito divertida! Eu espalhei no meu quarto algumas dicas em alguns lugares! E a primeira dica que a gente vai procurar aqui no meu quarto! Quando eu vou viajar, eu sempre levo ela! Hum, e a cor é amarela! Vamos procurar! Guardiões, o que será que eu sempre levo para viajar e é amarela? Ah, a minha mala! E aqui está outra dica! Agora, vamos lá! É um pequeno instrumento musical de corda! Ah, vamos procurar ele aqui no meu quarto! Ah, e aqui está o nosso pequeno instrumento musical! O Kulele! Ah, eu adoro o som desse instrumento! É lindo! Agora, vamos para mais uma dica do nosso tesouro! Hum, uso ele para guardar objetos! Hum, seu nome tem três letras! Ah, e lá vai estar o seu tesouro! Ah, vamos procurar comigo! Vem, vem, vem! Hum, uso ele para guardar objetos! E o seu nome tem três letras! Ah, eu já sei! É o meu baú! E nele vai estar o nosso tesouro! Ah, é o meu frango de borracha! Ah, eu adoro essa brincadeira de tesouro! Ai, sabe? É muito divertido! Você pode fazer aí na sua casa! Você vai ver! Vai ser muito legal! Ai, guardiões! Eu adorei a nossa conexão de hoje! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Uh, 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 uh Tchau.